Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim. Fico feliz em poder recebê-los em nossa casa, especialmente em nossa biblioteca e redação, que conta a trajetória e desenvolvimento dos setores de aves e suínos, de sua industrialização até os dias de hoje. Sabemos quão importantes são os encontros presenciais, mas esse é um momento de resguardo. E a VSUI 24-7 veio para possibilitar esse encontro virtual. São mais de 110 anos de história e superar desafios sempre esteve em nosso DNA. Gostaria de deixar as boas-vindas a todos, os presidentes das cooperativas, ao presidente da OCB, a ilustre ministra Tereza Cristina, que nos acompanha, e todos que estão presentes online nesse evento. Bom evento a todos, muito obrigada. Temos aqui conosco uma convidada muito especial, que é a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Muito bom dia, ministra, é uma honra tê-la aqui nesta cerimônia online. Um bom dia especial a todos. Com essa música carinhosa, eu quero começar aqui a minha fala, dizendo do carinho que eu tenho pelo sistema cooperativo e principalmente pelo setor de suínos, aves e peixes. Quero parabenizar a Avesui por esse evento e dizer como é bom a gente ver essa competição saudável por um prêmio que todos esperam, que é aí o quinto prêmio de quem é quem nesse setor. Começo por saudar a Gessure, na pessoa da sua presidente, Andréia. Dizer, Andréia, que vocês estão proporcionando um momento que eu diria solene e também dê muita emoção para nós, que dedicamos a nossa vida em fazendo o cooperativismo. E agradecemos, como já disse, a premiação que nos desafia a cada dia em melhorar a qualidade de vida de nossos associados e funcionários. O nosso profundo agradecimento e reconhecimento pelo trabalho da Gessure. Meus cumprimentos pela inovação de fazer esse evento de uma maneira tão diferente na situação que nós estamos vivendo. A Copavel, ela se sente muito honrada por participar de quem é quem há muitos anos e esse ano conquistaram o primeiro lugar numa das categorias. As cooperativas hoje representam não só o poder econômico, mas principalmente o poder social, aonde assegura e acompanha o produtor no campo. A Frija agradece muito pelo prêmio que recebeu hoje. Quero agradecer a todos os funcionários pela participação também, porque é um trabalho de equipe. Ninguém consegue nenhum prêmio sozinho, só com um nenhum. É a primeira vez que a Copavel é premiada, a gente fica muito feliz por estar participando e ter a oportunidade de estar também se manifestando. Com relação ao prêmio Quem é Quem, nós, em nome da LAR, queremos reconhecer a todos que inscreveram os projetos, com certeza projetos maravilhosos, que inspiram e que desafiam o cooperativismo no Brasil, mas que também mostram a força desse setor que nos orgulha tanto. Gostaria aqui de deixar um parabéns a todos os finalistas e aos vencedores deste ano. E para encerrarmos essa manhã de homenagem, passamos aqui a palavra a algumas das autoridades que nos acompanham de forma online neste evento. É um orgulho para mim, que sou do lado amaral do interior, ver as cooperativas tendo se transformado nessa potência. Potência que dá orgulho não só para o Brasil, mas para o mundo. O sistema cooperativista é algo que a gente enche a boca quando fala, quando sai daqui e vê isso. É bom ver, por exemplo, só no Paraná, 2 bilhões de aves abatidas, 40 frigoríficos. As cooperativas são o carro-chefe. Eu quero saudar, de uma maneira muito especial, a Andréia. A Andréia, que com a distância aí, esse ano, nós não podemos nos encontrar pessoalmente, mas eu gostei de vê-la aí na biblioteca e mostrando parte desse grandioso trabalho que vocês fazem. Esse trabalho de mais de 100 anos. Eu quero cumprimentá-los e agradecer. dizer que a OCB está muito feliz de participar dessa aliança estratégica com vocês, na Avisui e nesse prêmio, especialmente, que não é para essas cooperativas, é para todo o movimento cooperativista brasileiro. Eu saúdo muito a vocês. Quero parabenizar todos os cooperativos e cooperados pelo trabalho de excelência que realizam todos os dias. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos os presidentes e diretoria das cooperativas e associações aqui representadas, Vossa Excelência, Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Andréia e amigos da Gessule, e a todos que reservaram um pouco do seu tempo para conhecer mais sobre o grande trabalho das cooperativas no agro. Eu gostaria de agradecer a todos aqui, já chegando ao final da nossa cerimônia aqui, pela presença virtual de todos, todas as autoridades, todos que nos acompanharam, tanto pela plataforma da Avisui Online América Latina 24 7, ou pelo canal TV Gessule do YouTube, e parabéns, mais uma vez, a todos os premiados.